Jornal do Exemplo, entre a ação com vocês, na sua passinha do DJ Bocão, pra vocês, o gol perdente japonês preto! Jornal do Exemplo, fazendo a diferença nas arenas do Brasil. Jornal do Exemplo, fazendo a diferença nas arenas do Brasil, na sua passinha do DJ Bocão, pra vocês, o gol perdente japonês preto!